Ritmo do... Bola rebatida, fez o goleiro, o Tachira e abriu o marcador no placar, Bahia 1 a 0. O goleiro soltou e Osmar fez Bahia 1 a 0. O segundo gol do Bahia, Zé Carlos foi lançado na área e derrubado pelo goleiro. Na área é pênalti, né? Charles bateu e aumentou, Bahia 2, Tachira 0. No terceiro gol, Zé Carlos entrou livre e só teve o trabalho de escolher o canto e fazer Bahia 3, Tachira 0. E aí o terceiro gol do Zé Carlos. O 4 foi mais fácil ainda, Charles entrou livre porque a zaga venezuelana ficou parada e ele fez Bahia 4, Tachira 0. Vamos agora ao gol de honra do Tachira, Laureano após um bate-rebate, placar final, Bahia 4, Tachira 1.